Bebi na voz, o meu pai Tô amortado no barraco, é fio pra relaxar A bebê tá preparada, hoje o bicho vai pegar Então fica, faz a posição e sente o amor entrando Só pancada, bruta e um barraco balançando Só pancada, bruta e um barraco balançando O bagulho ficou doido e nós o dedo tá caralho O bagulho ficou doido e nós o dedo tá caralho Quer viajar, sentir prazer, vem pro barraco de papai Barreiro no beat, fábrica de hip Tô amortado no barraco, é fio pra relaxar A bebê tá preparada, hoje o bicho vai pegar